E aí, deu pra gravar direitinho? Deu pra gravar direitinho aí também? Deu? Beleza, mas não valeu não, tá? Essa não valeu não, agora vai tá valendo, beleza? Tá valendo aí? Tá filmando agora? Olha, a gente tá filmando. Olha, a gente tá gravando. Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. Legenda Adriana Zanotto